Você quer saber sobre o uso de anabolizantes? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos QualiVida. Nós convidamos a doutora Mônica Valveiro de Viana, que é médica gastroenterologista e hepatologista, coordenadora do Grupo de Fígado do Hospital Servidor Público do Estado. Obrigado, doutora, pela sua presença. Uso de anabolizantes, doutora, é uma coisa bem atual, né? É, é uma excelente pauta, um excelente tema, porque isso hoje é também uma massificação do fisiculturismo e, além disso, infelizmente, uma massificação da ideia de que suplementos e anabolizantes são coisas que todo mundo pode usar livremente e que todo mundo precisa, o que é pior, usar livremente, né? Então é muito importante a gente explicar. Porque criou uma necessidade desse uso, né? Mas o que ele causa exatamente? Então. Quem deve usar? Vamos começar por isso. Alguém deveria usar? Não, a gente não usa anabolizantes para ninguém hoje, medicina mais. A gente já usou no passado para desnutridos, mas hoje a gente não tem nenhuma indicação. E porque também a gente consegue, a longo prazo, acompanhar essas pessoas que usaram e a gente vê que os danos são imensos. Então, não somente para o fígado e, inicialmente, mais frequentemente para o fígado. A gente tem uma hepatite medicamentosa causada por essas medicações, por esses hormônios, né? Quase todos eles. Mas a gente tem, além disso, essa hepatotoxicidade por droga muito longa, com muitas vezes necessidade de transplante de fígado pelo dano causado pelo anabolizante e, muitas vezes, pelo suplemento também. E porque, em geral, quem usa anabolizante também é muito... A gente vê que não tem muito controle médico em cima disso, né? É. Exatamente. A maior parte das pessoas não tem, Milton, mas, infelizmente, algumas vezes, a gente vê que isso foi prescrito por endocrinologistas, por nutrólogos, né? E existe hoje, eu tento explicar isso para os pacientes, o paciente, às vezes, se matricula de uma academia e o próprio pessoal da academia já fala, olha, era legal você tomar um suplemento, era legal você tomar tal coisa porque você vai ganhar massa muscular mais rápido ou é uma mulher que já vive de dieta e existe essa coisa tola, massificada, de que a carne vermelha engorda. Eu como três, quatro bifos por dia, gente, ó, isso não engorda, não é isso que engorda. Carne magra não engorda. A gente tem que ter cuidado com o rim desse paciente também. O excesso de proteína, né, ela lesa com frequência o rim. Porque, só vou deixar claro aqui, o suplemento é aquilo que você, o whey protein, é disso que você está falando, né? É, o whey protein, mas você tem, assim, vários outros suplementos polivitamínicos, né, alguns americanos e tal, que os pacientes, eles, as pessoas costumam tomar e uma pessoa recomenda para a outra, olha, cresci rápido com isso aqui. Não tem ideia do que está tomando. Algumas coisas nem rótulo tem. A maior parte das coisas tem rótulo em inglês, né, e a pessoa toma aquilo, não tem a menor noção do que está consumindo. E acha que é saudável, né? Agora, o anabolizante já é um hormônio. O anabolizante costuma ser um hormônio e aí você tem vários que são utilizados com frequência. Por exemplo, o GH, né, que é o hormônio do crescimento, isso causa rapidamente, por exemplo, perda da circunferência abdominal, então você perde muito a cintura abdominal e hipertrofia de musculatura. Mas o GH, por exemplo, ele estimula muito o crescimento de tumores. Então, tumor de fígado, você vê muito tumor de adrenal, você vê tumor de várias regiões. E não existe uma dose segura, né, pra isso? Existe? Não, gente, de jeito nenhum. Se você tem uma doença e uma doença que você tem deficiência de produção de GH, por exemplo, uma lesão na pituitária, na hipófise, um acidente de carro, né, eu tenho um caso na minha família, de uma pessoa que teve acidente de carro, teve lesão de hipófise e toma reposição de GH desde criança. Essa pessoa não tem hipertrofia muscular, não, porque ela toma dose adequada pra necessidade de área dela, certo? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a maior parte dos hormônios estimulam o crescimento celular, né, estimulam divisão celular e você pode ter com isso um estímulo muito grande a formação de tumores pelo organismo, pelo corpo. Então, por exemplo, o uso de anabolizantes, só pra gente revisar aqui, além de tumor, também ele pode causar alteração metabólica no fígado. Você pode, por exemplo, tem pacientes que tomam até alguma dose de insulina, tem pacientes que tomam polivitamínico e aquelas fórmulas loucas que tem um milhão de coisas ali que realmente você vai ter um incremento de massa você fazendo exercício físico, né, alguns você vai ter incremento de massa mesmo sem fazer, mas você vai ganhar. Todo mundo já viu na mídia alguns casos, né, de artistas, né, que tem a sua figura muito exposta e que tem muita preocupação com essa parte física e que aparecem com câncer de fígado, que apareceram com câncer de ovário, câncer de hipófise mesmo, câncer de tireoide. Então, gente, isso não é brincadeira. E suplemento também. Então, whey protein é um dos únicos suplementos que tem alguma segurança, mas a pessoa não deve tomar mais do que dois scoops por dia, né, que são aquelas duas colheresinhas medidas que vêm normalmente dentro do whey. E se você vai treinar para aquilo te ajudar, aquilo ser um substrato para você melhor aproveitar o exercício físico, a sua musculatura. BCAA, por exemplo, não existe nenhuma recomendação na literatura de uso ou de reposição de BCAA. E isso é uma coisa que você vai numa academia. Se você for numa academia hoje de São Paulo, de um bom nível, de qualquer lugar do Brasil, quase todas as pessoas tomam isso como se fosse um aditivo à musculação. Um aditivo a qualquer atividade física. Existe uma pressão social, né, para o corpo, perfeito, mas também as pessoas esquecem de ver as consequências do uso dessa substância. Exatamente, gente, exatamente. Cuidado, porque muitas dessas pessoas são obesas. Quando você vai ver índice de massa corpórea, relação cintura quadril, né, você vai ver esses pacientes, eles estão quase todos diabéticos, quase todos pré-diabéticos. Muitos deles têm, por exemplo, lesão renal, é muito comum, uso de creatina, uma quantidade absurda de creatina por dia e mais whey protein e mais BCAA. Quando você vai ver, o indivíduo destruiu o rim, né, destruiu. A função renal é muito alterada a longo prazo pelo uso dessas medicações, desses suplementos, né. Esses são ditos rotulados como suplementos. Então, precisa ter muito cuidado com isso, gente. Não é isento de risco, muito pelo contrário. Tá ótimo, doutora. Acho que esclareceu bem, né, para quem estava em dúvida se tomava ou não, agora vai pensar bem, né, antes de... Quer dizer, o ideal é que não faça isso. Gente, eu vou aproveitar esse assunto e esses outros assuntos que a gente falou hoje, então, sobre esteatose hepática, sobre hepatite C, por favor, o canal doutora Mônica Valverde Viana no YouTube, é bem... A gente tem outros vídeos lá também falando sobre essas coisas. Façam perguntas, por favor, divulguem, compartilhem. Essas são informações muito importantes para a prevenção de doenças que têm potencial de evolução para muita gravidade. Transplante de fígado. A gente está falando de ter que trocar o seu fígado porque você está muito, muito... Está acima do peso e nunca se tratou. Ou tem uma hepatite C e não tem diagnóstico, hepatite B e não tem diagnóstico. E, principalmente, porque por nada você resolveu fazer exercício físico e quis ganhar massa muscular rapidamente e se intoxicou com hormônio anabolizante ou com suplemento. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigado a você, doutora. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quali Vida. E obrigado a você.